E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Antes que faz o pedo, sabe que eu tô picado como acostuma, que eu já faço tanta clousada, sabe que eu que me boceta ladrito, um é um aluno meu, o outro é meu saque de pancada favorito, a fita técnica, nunca tem ladrita, mando bem, foi bem, bem, eu descarreguei cá, é bom esse flow, você bem rimado, só que essa fã sabe que você errou, Tereck, teve uma que a gente foi de dupla, então calma se assemelha, e eu tive que ir no terceiro, não pode vencer, então jude se a ele. Se fazer pra ganhar é tão fraca, que ela me lembra um crocodilo, por esse motivo eu te aliquilo, saco de pancada e um saco de vacilo, que nunca consegue fazer nada, e por isso, mano, eu assimilo, sua rima é tipo trapassada, como se você fosse dar um quilo, tá ligado, cuzão? Seu rima é de verdade, mano, eu trago a confusão, ele ganhou do Jaya, semana passada eu ganhei a edição, E na semana passada, fala, quem ganhou de você, quem ganhou de você, pra você a resposta é Dereck, pra você é JP. Você sabe que você também é meu saco de pancada, você me ganhou uma vez, tudo bem, se essa é gays, quando eu volto com a minha zime não dá nada, você falou que a rima dele é um saco de vacilo, que ele é da um quilo, eu não entendi, eu, meu camarada, você vai perder tua bola e vai botar no choro, ela cabe em um olho e pesa uma tonelada. Cê vai se foder, ima que não é mana, semana passada que é espima, assuntos pela pete, acho que vocês partem pra estrada da semana, e você é foda, faça o verso, porque a rima do meu desigora, o vídeo já tem sep, mata esse muleque, se eu fude o setor, o que cê vai bater agora? É, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o flow, mano, que eu inovei, sabe que agora eu já ato no plano, você é o MC da semana, só que eu cheguei pra seu MC do ano, porque eu tô doerrano, o tempo demorou, só que ele chegou, então para de fazer assim, eu te respeitei, se eu não me respeito, eu te faço a caô. Mano, como que você é o MC do ano? Sem quatro meses que você vai flow, 2021 e 2022 eu fui o gold, o MC do ano eu já sou. Ligando, me pesando, por isso que agora você é meu ouvinte, 2021, 22, 23, ferem que é o MC do ano seguinte. Eu é o MC do ano seguinte, 2021, 22, 23, não importa meu mano, você sabe que eu faço a minha rima com certeza, mandando com sensatez, você fala mano que você é o gold, eu não entendi, eu sou cria da leste, você pode ser o gold que é o bode, porque vai perder pau, ele se quer quebrar da peste. Não, nada a ver, nos firmam nas todas e vai se fuder, porque a sua agenda é pronta, ela é conta do meu lado do teu JP, isso que eu pude perceber, bato esse barco, você é delinquente, eu fiz um fão, ganho o show, eu fiz uns pateta aqui toda na minha frente. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. RimaSoloHD. Mas eu tô vendo que o seu argumento me fobou. Você não entendeu? Você não entendeu? Pois de mano, hoje cê tá horroroso, parece que pra te ganhar no palco vou ter que ficar de 4 de novo. Não, não vou ficar, não vou ficar, a resposta pra esse mano aqui na minha frente hoje já vou dar. Não vou ficar, não vou ficar, tá ligado que você se fudeu, vou ficar de 4 ou não, vira seu rabo pra mim que foi eu que te comeu. Que bosta, tá ligado é que você sabe de efeito, hoje na batalha cê tá fudida, mas é de outro jeito, nós tá aqui toda semana, cê não tá porque você sonha, já odeia, não te chama, sempre que vem passa vergonha. Mentira, isso não é verdade, ela às vezes passa vergonha, mas quase sempre ela passa de fase. Eu sou o Loro José, tu falou sequela. Ô Ana Maria Bava, minha dupla atua aqui, tem panela. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Pode ver, faço cristal e isso é fato. Cê tá perdendo no verso, porque no verso eu te mato. Pode ver que nessa batalha eu acabo. Você parece anita, quando falta a rima na letra, ela mostra o rabo. Mas o rabo não é dela. Por isso a história do bicho, agora ela passa na tela. Vai se fuder, eu não tô te entendendo. Hoje minha rima é rara. Tem igual a dita e vou ter mais um rabo, então hoje vou mostrar meu rabo e esfregar na tua cara. De novo esse lixo, toda vez você se revela. Tá bom, o rabo é dela. Se é dela, então deixa pra ela. Eu não quero saber o que acontece, porque o plato te ganhou na guerra. Já que seu rabo é assim tão grande, hoje volta com ele em ter as pernas. Não teve nada a ver, escuta aqui, fristaleiro. Minha vizinha raia da putaria, é pipoquinha, vocês são pipoqueiros. Porra, essa foi maneira, no sapatinho. Segundo é ver na aldeia, por favor, grita pra mim. Pra mim ganhar você tem que ter habilidade, já falei que eu vivo um sonho, ele é minha realidade. Eu tô todo dia no corre pela cidade, amassando esses caras que te cebam underground. Quando você é fossa, eu tô ligado, não adianta, carteirada, suas ideias, pra mim você é espanja, mas aqui cê mata que cê pangua, cê bateria, eu aguento a rap todo dia, cê não manja. Você voltou pro sonho, e eu voltei pra te acordar, rima eu componho, que eu tô pronto pra concordar. Desculpa, você não tá numa boa companhia, cê tá no sonho, mas aqui não é uma maravilha, porque a necessidade não suprisse, cê é um gato procurando um sorriso na Alice. Mano, vai perceber que você fica puto, eu não sou o negado, eu sou chapeleiro maluco. Ele é maluco, meu parceiro agora você vai virar piada, eu não sou o gato que quer o sorriso da Alice, eu mando um improviso, eu sou cachorro faz ela da gargalhada. Aê, 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 cê é o cachorro caramelo, que faz a Alice da gargalhada, depois do chá conversando com a rapaziada, vendo o Vinicius ZN te dar amassada, você não vê, ela riu da tua cara. Riu? Porque achou muito engraçado, viu eu bater no aliado, que não foi nada esforçado, por isso mesmo mano, já serviu a carapuça, ela deu risada, o caramelo, a loucrona, tartaruga. Você não... Aê, 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 pra ganhar de você não faz diferença, você me chama de tartaruga, porque eu tenho paciência, sabe porque eu vou ganhar que eu tenho rejeição, mas aprendi que a pressa é inimiga da perfeição. E eu não tô com pressa panada, meu parceiro, eu já sei que o sucesso é a caminhada, por isso mesmo você vai ficar perplexo, ela viu a realidade, eu tô além do reflexo. Mano, você só tá além do reflexo, você vendo, você só tá olhando pro seu rosto, perante um espelho, mas quando quebra um espelho, e vem a verdade, você vê que o seu reflexo, ele vem com falsidade. Chale rimando daquela fama, por isso que eu digo que nunca vai ter caco, e toda vez eu não sou um mongol, só tipo futebol, correndo igual o Lukaku, já que ele tá com essa blusa, não é raiabuzi, aqui tem los bravos, só que não é sorte, você não é forte, porque na minha frente aqui é o los fracos, ei, isso que eu digo, a condição que não vai ter proposta, vou mandar a mesma punch que você mandou, você é um bosta, ei, a rima que é da, eu já tô pensando na tua resposta, tu vai olhar, você é um merda, a rima que é boa, eu estruturo, quer prever a zima, eu que sou o jovem do futuro, você desanima, a rima que é boa, eu cultuo, você só faz zima, eu sou de verdade, eu não atuo, e eu aqui é médica, ensino pra você rapaz, eu não tenho estética, mostro pra você como faz, minha rima é poética, é michaliza que jaz, enquanto você quer guerra, eu tô querendo a paz, acho que esse cara tá na drama, acho que você nessa gás, esse país não tem, já iria até o Saitama, se dá a tagautama, por isso eu digo que aqui revigora, o que é do futuro, os problemas você resolve, amanhã o meu é agora, é rima improvisada, a minha rima é boa improvisada, eu sou o jovem do futuro, e cê vira fã, resolvo o problema de hoje, pra trazer o amanhã, acho que é o que eu proponho, o de hoje é só você dormir, amanhã me vencendo no sonho, só pode porque felizmente, você sabe que tu fredagrude, daqui a pouco vai ser serenvelo, que eu sou pesadelo, porque fredgrugue, pra trazer cê se fudeu, e é por esse motivo, que cê se comprometeu, você tentou me enfeitar, e do nada cê perdeu, de tanto viver meu sonho, vire amigo do Morpheu, o que houve, Morpheu, escova o dente, eita, bafo pobre, só devasta, rima com rima, respeita, se afasta, você fala do meu bafo, entende como é que é, eu te encaçapo, cê tá embaixo do meu pé, você é tipo um sapo, eu piso, porque cê mané, realmente eu tenho bafo, porque eu mato bafoné, mas eu vou ganhar no ataque, de novo esse que é o destaque, eu rimo pro povo tipo um atabaque, mas faço freestyle, e maquiai estouro, tipo atabaque, te mato mais do que tambor de couro, só pra você entender, faço verso e improvisação, cê vai se vender, pois você não tem o coração, cê vai se perder, no meio da multidão, você é igual tambor de couro, porque tá em decoração, isso que eu entendi, que me improvisada, decoração, decora sua cara de porrada, não, não, cê rimou 30 segundos, em vez de 4 versos, não, assim, mandou só mulher, isso é de outro universo, falou que vai me matar, igual um tambor de couro, tambor de couro, mata quem mano, cê maldade, não é estouro, porque eu que vou arrancar seu couro, no atabaque, eu gingo capoeira, pode chamar de besouro, aí não passa, é um papo reto, eu gingo igual besouro, mas eu acho que eu vou pisar nesse inseto, realmente cê é igual besouro, porque você tenta ser gigante, não é estouro, você é um besouro, no meio do esquema, relaxa, infeticida, resolve o problema, resolve o problema, mas eu falei que você quer inseto, aqui nesse esquema, meu mano, sem maldade, eu vou te falar, besouro não é por ser inseto, é porque agilidade voar, mas você disse que isso era besouro, como se eu sou inseto, isso aqui não é estouro, mas percebi, que você não improvisou, nas suas contradições, que você se matou, eu falei do besouro na capoeira, se você não tem cultura, cê tá de brincadeira, porque sua rima, não peleja, eu sou besouro, cê é inseto, porque cê é suja, ainda rasteja, eu posso rastejar, diferente de você, que eu vou caminhar, mas tudo bem, rima que é em cima da batida, igual barata, bomba atômica não impede minha vida, bomba atômica não perde, na verdade ele queria falar não mata, por isso que hoje você perde, eu não sou bomba atômica, mano, eu vou te falar, efeito na plateia, eu sou efeito nuclear, sou efeito nuclear, eu que comecei, isso que eu posso explicar, mas realmente, essa improvisada, igual nuclear, cê perde na batalha da quebrada, na batalha da quebrada, aqui em Baruerita, chamem lá no Rima Nada, efeito nuclear, e todo mundo viu, e hoje eu matei o Barreto de Chernobyl, obrigado de coração mesmo, a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5 ou top 15 MCs, que você mais gosta, aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada, e deixe nos comentários, o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta, e quais batalhas desconhecidas, que você acha que merece reconhecimento, aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada, obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, ou Rima Solo HD aqui, Rima Solo HD,